Quando você vê um grande problema à tua frente, saiba que o Deus do céu é poderoso para te fazer vencedor e a ordem dele não vai ser mudada. Ele disse para o povo de Israel, para Moisés e Moisés disse para o povo de Israel, marche! E essa marcha era para o rumo do mar, andem, vão em frente! Como? Andem, vão! Então, enquanto eles andavam para perto do mar, Deus já estava operando o milagre, o vento já estava soprando e formando o caminho para eles passarem. Durante a noite toda, o vento trabalhando e o caminho sendo feito. E o povo atravessou. Deus protege o seu povo. Aleluia! Deus protege o seu povo! Protege do fogo, protege da água. E do fogo você tem a história, nós temos a história, né? Dos três meninos que foram jogados na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego. Jogado na fornalha de fogo, três pessoas. Quem olhou de fora, viu quatro. Jogaram três e viam quatro. Tinha um diferente lá dentro da fornalha. Quem era ele? Disseram, é semelhante ao filho dos deuses. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E se pelo fogo, as chamas não arderá em ti. E se pelo fogo, as chamas não arderá em ti.